Mais de 100 mil pessoas, já viu nossa cara? Que isso, que delícia Tá difícil para o homem, complexo tudo, a terra do homem Hoje na Irlanda ela vem de longe, cara, de novo, mas não nasceu ontem Tá difícil para o homem, complexo tudo, a terra do homem Hoje na Irlanda ela vem de longe, cara, de novo, mas não nasceu ontem Rondo de ouro na BMW, tá achando que o homem tá fraco Tô com o PZ, portando importado, cabelo na régua, perfume da Paco RJ, 40 graus, elas adoram a piscina de sal Te vi no neblão, lá no Vintigal, de cima da loja, da noleta da fau O jogo do megrão, tá tudo normal, mais tarde, de homem, lá no espaço hall Imbati um camarim, não lembro o nome dela, mas acho que chegou o meu Caralho, homem, pegou a visão daquela mina, mano? Chegou no camarim me agarrando, sei nem quem é ela Tá difícil para o homem, complexo tudo, a terra do homem Hoje na Irlanda ela vem de longe, cara, de novo, mas não nasceu ontem Todo de ouro na BMW, tá achando que o homem tá fraco Tô com o PZ, portando importado, cabelo na régua, perfume da Paco RJ, 40 graus, elas adoram a piscina de sal Te vi no neblão, lá no Vintigal, de cima da loja, da noleta da fau O jogo do megrão, tá tudo normal, mais tarde, de homem, lá no espaço hall Imbati um camarim, não lembro o nome dela, mas acho que chegou o meu Caralho, homem, pegou a visão daquela mina, mano? Chegou no camarim me agarrando, sei nem quem é ela Vamo agora Vamo agora Vamo agora Entrevistar do Brasil, porra Fizeram um caralho, despeito Sou gostoso, tá? Tchau, tchau